Sistema CNC Sesc Senac apresenta Do Tamanho do Brasil Num país de tantas belezas, o Sesc promove o turismo e o lazer de qualidade para milhões de trabalhadores do comércio. Os hotéis e colônias de férias têm conforto e os melhores serviços para todo tipo de viagem. Quem passa férias no litoral de São Paulo tem um milhão de metros quadrados para se divertir no Sesc Bertioga. Viajar também é aprender. Em São Luís do Maranhão, o Sesc torna acessível a história e a cultura desse patrimônio da humanidade. Juntar lazer e saúde é o que acontece aqui em Caldas Novas. As águas termais atraem milhares de visitantes todos os anos. As delícias do campo ao alcance de quem vive nas cidades. É o turismo rural em Lages, na Serra Catarinense. No centro de turismo de Praia Formosa, no Espírito Santo, até reuniões de negócios podem ser feitas. Além da área de lazer, há mais de 30 salas equipadas para o trabalho. O mundo inteiro sonha em conhecer a cidade maravilhosa. No Sesc Copacabana, ela vira realidade para os profissionais do comércio e suas famílias. Um paraíso preservado. Na Estância Ecológica Sesc Pantanal, o lazer se mistura à educação ambiental. As colônias de férias do Sesc aproximam ainda mais o Brasil dos brasileiros. É a força do comércio há quase 60 anos, gerando bem-estar social por todo o país. Sistema CNC Sesc Senac, do tamanho do Brasil.